Olá, bom dia, tim-tim pra você. Quero começar hoje em primeiro lugar lembrando que hoje nós teremos live às 8 da noite, horário Brasil, 7 horário aqui da Flórida, meia-noite Portugal, 8 da manhã em Japão. E eu espero você lá. Bom, eu espero que você tenha visto os meus dois últimos Reels de ontem à noite. Eles foram fortes, muito fortes e obviamente eu fui dormir e acordei pensando no que aconteceu. Aquele depoimento que eu fiz, já aconteceram casos daquele comigo, mas não exatamente como aquele que foi exatamente naquela hora e a forma como que tudo aconteceu, né? Então aquilo me tocou demais. Se você não viu, assista lá depois pra entender melhor a mensagem que eu vou falar aqui hoje e o meu Reels de hoje também. Então hoje eu quero falar de uma coisa, de uma coisa muito pouco falada. A arte de abraçar a sua própria jornada, mesmo quando o mundo parece girar em um ritmo frenético, ameaçando nos deixar pra trás, não é? Em momentos assim, a ideia de simplesmente desistir pode parecer tentadora. Mas eu estou aqui pra te dizer, há mais força em você do que você imagina. Imagine por um momento que cada novo dia traz não apenas desafios, mas convites pra descoberta, pra superação. Sim, nós enfrentamos tempestades que testam a nossa resistência e o nosso limite, não é? Mas cada uma delas carrega a promessa de um arco-íris. Você não está isolado nessa jornada. Dentro de você reside um poder imenso. Uma capacidade de enfrentar tempestades e de emergir ainda mais forte depois delas. Esse poder vem da sua autenticidade, da sua essência única que só você tem. Ninguém mais possui isso. Nas horas mais sombrias, lembre-se dos sorrisos que você já compartilhou, das vidas que você já tocou. Essas conexões são lembretes palpáveis da sua importância aqui nesse mundo maravilhoso. E esse mundo tão cheio de possibilidades espera por você. Está repleto de novas histórias pra viver, de novas alegrias para descobrir. Porque a vida é uma aventura recheada de momentos preciosos, esperando pra serem vividos. Portanto, neste exato instante, faça uma escolha. Escolha acreditar em você mesmo. Acredite que por mais escuro que o caminho pareça, a sua luz interior tem o poder de te iluminar. Acredite que cada passo, mesmo os incertos, te leva pra mais perto de quem você está destinado a ser. Não deixe pra amanhã a vida que você pode viver hoje. Pegue a sua xícara de café, sinta o seu calor. E lembre-se de que assim como esse café nos revigora, a sua presença traz energia e luz para os que estão ao seu redor. Desistir de desistir é o meu Reels de hoje. Desistir de desistir. Isso é mais do que um mantra. É uma escolha diária de viver plenamente. De se maravilhar com cada pedacinho dessa existência incrível. O mundo é mais rico com você nele. Transforme cada obstáculo em uma oportunidade, cada noite escura, em um amanhecer cheio de promessas. Porque, meu querido seguidor, minha querida seguidora, a vida é agora e é nossa pra ser vivida. E o mundo precisa de cada um de nós. E aqui vai a minha parábola de hoje. Numa cidade movida pela tecnologia, onde as pessoas raramente levantavam seus olhos das suas telinhas, vivia um fabricante de lanternas. A sua loja era quase invisível. Entre tantas vitrines digitais, anúncios luminosos, ela guardava um segredo quase esquecido. A arte de criar luzes que não apenas iluminavam, mas também aqueciam a alma. O fabricante, um homem de poucas palavras, dedicava-se a desenhar e a montar cada lanterna à mão, utilizando materiais simples, mas repletos de significado. Em um mundo obcecado pela última novidade tecnológica, as suas lanternas pareciam pertencer a outro tempo, a outra realidade. Certa vez, durante um apagão que deixou a cidade inteira às escuras, as lanternas do fabricante tornaram-se a única fonte de luz para muitos. A luz suave e acolhedora das lanternas reuniu as pessoas de uma maneira que há muito não se via. Vizinhos que mal se conheciam compartilhavam histórias. Crianças ouviam fascinadas contos à luz das lanternas. E por um breve período, a comunidade sentiu-se conectada de uma forma profundamente humana. Quando a eletricidade retornou e as telas voltaram a dominar a vida das pessoas, algo havia mudado. As lanternas, agora, eram mais do que objetos de decoração ou de emergência. Elas haviam se tornado símbolos de união, recordações de um momento em que a simplicidade havia revelado o que verdadeiramente importava. A conexão humana, a troca de experiências, o calor compartilhado sob a mesma luz. Moral da história, em um mundo acelerado e frequentemente isolado pelas tecnologias que prometiam nos unir, a história do fabricante de lanternas nos lembra da importância de encontrar o nosso ponto de conexão, de valorizar os momentos simples que nos aproximam uns dos outros. Então, eu desejo que nós possamos redescobrir a beleza da simplicidade do contato humano e lembrar que, às vezes, uma simples lanterna pode iluminar caminhos não apenas externos, mas também aqueles que percorremos juntos, de coração a coração. Bom, espero que você tenha gostado. E aqui vai a minha citação pra você. Abre aspas. Que cada um de nós seja uma lanterna na escuridão, irradiando não apenas luz, mas calor e união. Lembrando ao mundo que, acima de tudo, é a conexão humana que verdadeiramente ilumina nossos caminhos e aquece os nossos corações. Fecha aspas. Um ótimo dia pra você e até mais tarde. Tchim, tchim.